Já são mais de 140 dias sem aulas nas redes pública e particular de ensino em Goiás. Por causa da pandemia da Covid-19, desde o mês de março, as escolas estão com as portas fechadas para os alunos. O ensino é oferecido só online. Uma resolução do Conselho Estadual de Ensino determina que o uso das tecnologias continue até pelo menos o dia 31 de agosto. A volta presencial está prevista para setembro. O governador, Ronaldo Caiado, tem uma opinião diferente. Ele já disse que o retorno seria mais tranquilo depois da vacina. Veja bem, eu não sou o fator determinante se vai ou não vai. Eu estou dizendo, na minha opinião, em relação ao momento. Eu tenho que cuidar da educação da criança, mas eu tenho que cuidar da vida de seus pais, de seus avós, dos professores, das professoras. Para Flávio Castro, presidente do Sindicato Estadual das Escolas Particulares, é difícil fazer uma previsão de quando esse retorno vai acontecer. Nós fizemos pesquisas na grande maioria das escolas com pais. Isso está bem dividido. Tem pais que têm a intenção de verificar a estrutura da escola para ver se tem a condição de deixar. Tem outros que não, que não querem deixar. Então, há uma divisão de opiniões. Dizer com precisão quando pode voltar, eu acho que não compete a gente. A gente precisa do apoio, uma união entre a saúde e a educação. Com o número de casos aumentando a cada dia em Goiás, a volta às aulas é um assunto que está sempre em discussão por parte da Secretaria Estadual de Educação. No dia 15 de agosto, está prevista uma reunião do COI, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus. O cenário epidemiológico do Estado vai ser avaliado mais uma vez, para saber se as crianças continuam em casa, estudando de forma online, ou se voltam às escolas. E voltar às escolas não é um assunto que agrada muito às mães, não. Eu me sinto totalmente insegura em levar os meus filhos para a escola sem que a gente tenha uma vacina e algo mais concreto com relação à pandemia. Eu acho muito perigoso, eu acho muita irresponsabilidade das pessoas em retomar as atividades escolares, onde os nossos filhos e os alunos ficaram totalmente expostos, tendo contato com terceiros e correndo risco de ser contaminados. Nós entendemos que agora ainda não é o momento de retornar, né? Se nós paralisamos as aulas presenciais lá em março, que a gente tinha, o que, dois, três casos quando começou aqui em Goiânia, agora que houve um aumento expressivo no número de casos, nós entendemos que nós não temos segurança para mandar as nossas crianças para a escola. Enquanto essa retomada não vem, o momento é de encontrar estratégias, pensando na melhor forma de ensino, que não prejudique alunos, professores e escola. A maior preocupação dos diretores de escola, em geral, no estado de Goiás, é quanto à saúde de todos, dos alunos, dos professores, dos auxiliares. Mas nós também temos uma preocupação com a saúde mental das crianças. Estar há 143 dias em casa, sem nenhuma atividade, sem a vivência, que é o que faz o aprendizado e a formação do ser humano de forma completa. Isso pode trazer também danos à formação da criança. E nós estamos muito preocupados com isso. Por isso, então, eu faço um apelo a toda a comunidade, que nós tenhamos um pensamento em comum, achar saídas para que, com segurança, a gente consiga, então, resolver essa situação da não presença das crianças na escola. Então, eu faço um apelo a toda a comunidade,